Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. Hoje nós temos o prazer de receber a doutora Ana Carolina Venturini, uma terapeuta ocupacional que trabalha comigo no Serapai e ela é uma pessoa excelente, eu trouxe aqui para conversar comigo sobre terapia ocupacional dentro da neurologia infantil. Ela foi bacharel em terapia ocupacional pela Universidade Católica Dom Bosco, pós-graduando em terapia ocupacional, uma visão dinâmica aplicada à neurologia na Universidade Salesiana de Lins, turma 2009, e programa de certificação e educação continuada e integração sensorial na Universidade da Califórnia em 2018. Muito obrigada por ter vindo. Muito legal, eu quero saber o papel da terapia ocupacional nas crianças com terapia. Bom, primeiramente quero dar só um enfoque do trabalho da terapia ocupacional, né? O que é a terapia ocupacional? Teó trabalha com reabilitação nas funções e capacidades do ser humano. Então, nas crianças, em geral, a gente vai sempre usar as atividades humanas, né? Essas atividades humanas da criança, o que é? O brincar. Então, a pediatria, a teó na pediatria, vai trabalhar sempre com o brincar. A minha intervenção vai ser através do brincar. Com as crianças com teia, a gente também faz a mesma intervenção. Através do brincar, eu vou trabalhar habilidades funcionais sobre aquele brinquedo, o que aquele brinquedo faz, como eu executo e, através dessas brincadeiras, também fazer os treinos de AVDs para autonomia e independência dos autistas. Então, a gente, na terapia ocupacional com integração sensorial, que é a minha especialidade, a gente vai trabalhar não só a parte de autonomia, mas também a parte de regular essas alterações sensoriais que os autistas apresentam. Então, isso vai interferir diretamente no impacto, né? Na autonomia dessa criança, na hora de fazer os treinos, ele vai ter dificuldades porque ele tem uma alteração sensorial. Então, não é só a parte do treino de AVD. E sim, né? A gente regular esse sensorial para eu conseguir inserir esses treinos todos. A gente vê até crianças que têm dificuldade com coisas pegajosas, né? A mãe não consegue, às vezes, introduzir alguma dieta, até por isso. A criança não gosta de brincar com areia, principalmente as crianças com teia, né? A gente está falando mais rico de criança. Então, aí a teó é fundamental, né? E aí, voltando, né? As mães às vezes falam e falam, ah, mas eu não entendo. A doutora só brinca. E, na verdade, não tem a noção do como brincar é tão importante para a criança, né? Exatamente. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, né? A gente trabalha com atividades humanas. Atividade humana de um adulto é diferente, né? A gente tem outras funções. E a criança, a atividade humana dela é o brincar. Então, a gente vai sempre brincar com essa criança porque através da imaginação, da imitação, né? Do brincar simbólico é que a gente consegue inserir novas habilidades das crianças. Claro, com certeza. E quais são as maiores dificuldades da criança com teia? Então, aí a gente vai, né, voltando, falando da parte sensorial. Essas crianças com teia, elas têm um déficit no processamento sensorial. O que que isso significa? Ela me dá respostas não adequadas para os estímulos que a gente tem no ambiente, seja ele visual, auditivo, tátil, né, olfativo. Então, ela pode vir apresentar respostas excessivas ou simplesmente ela não apresentar respostas adequadas para aquilo. Então, a gente vai trabalhar, as dificuldades comuns que a gente vê são essas alterações. E essas alterações, elas vão ter um impacto direto na habilidade motora. Então, eu não consigo ter uma criança funcional se eu não tiver um sensorial adequado. Então, o primeiro passo passo é regular esse sensorial. Então, por exemplo, igual você falou, ah, meu filho não tem dificuldade de pegar uma geleca, tem uma dificuldade de pisar na grama, ou então ele pisa, ele não tem dificuldade com nada, mas ele tem uma dificuldade para se vestir, de repente, para comer. E por quê? Se ele não tem nenhuma alteração física? Porque ele tem uma alteração sensorial. Então, a gente vai sempre abordar essas dificuldades em cima dessa questão sensorial dessa criança. E dificuldades comuns nas áreas de ocupação? Fala aí para mim sobre o vestir, o desfraude, como é que a terapia ocupacional trabalha nisso aí? O desenvolvimento sensorial é a base do desenvolvimento motor. Sem um bom sensorial, eu não consigo ter um bom motor. Então, o sensorial vai afetar diretamente ali. Para eu ter um bom motor, para eu ter uma boa atividade diária, um treino bom, eu preciso ter uma habilidade motora, uma postura boa, uma percepção corporal do espaço, do meu corpo no espaço, uma consciência corporal que é a perna, que é o braço, onde está a minha boca. Então, tudo isso são habilidades que a gente precisa para ter uma independência na autonomia de funções diárias. Ela vai ter essa base alterada, vai afetar no motor. Então, por exemplo, na hora de se vestir, essa criança, para colocar uma calça, ela tem que saber onde está o buraco da perna direita, onde está o buraco da perna esquerda, ter um equilíbrio para ficar de uma perna só, para poder colocar. E a criança, muitas vezes, ela pode até se vestir. Ela tem essa habilidade de se vestir, mas ela não consegue perceber que a roupa está torta. Então, muitas pessoas, muitas mães falam, mas ele consegue fazer tudo sozinho. Mas e como ele está executando isso? Ele está executando isso de forma eficaz, de uma forma adequada? Ah, mas não, a gente ajeita. Tudo bem, a gente pode ajeitar, mas a gente entende que a percepção corporal dele está um pouco alterada. E está automaticamente ligada a essa base sensorial que também está alterada. A gente tem que trabalhar, ele pode, não tem as dificuldades mais visíveis na parte sensorial, mas essa percepção corporal, ela é uma parte sensorial também. Então, para eu vestir a sandália, o chinelo, o tênis, eu tenho que saber quem que é a direita, quem que é a esquerda, o que eu faço com o meu pé, como eu faço esse movimento de colocar o pé no sapato, de amarrar o cadarço. Então, as habilidades motoras de motricidade fina também estão ligadas. A base sensorial está ruim, essa motricidade fina também está ruim. Na hora de comer, a criança muitas vezes não percebe que ela está suja, que a boca ficou suja porque está comendo, ou ela tem um excesso de resposta por estar com a boca muito suja. Isso tudo também são as alterações sensoriais. E a hora de, por exemplo, crianças pequenas, na hora do desfraude, ela tem uma, elas normalmente são muito rígidas com a rotina, então a gente tem dificuldade de inserir novas coisas, novas habilidades. Ela se acostumou tanto a fazer o xixi, as necessidades na fralda, que ela não consegue, ela tem dificuldade na hora de passar para o vaso sanitário, porque ela está rígida em cima daquela fralda, e esse desfraude é muito complexo para essa criança. Ela está na idade, ela passou da idade de desfraudar, mas ela tem medo do vaso sanitário, ela tem medo do barulho da descarga, ela faz aquele ambiente um algo muito ruim para ela. Então isso tudo também dificulta, são as dificuldades mais comuns que a gente vê. Então a gente brinca bastante, né, e eu falo sempre para as minhas mães, o autista não tem cara, é diferente de um deficiente físico. Então a gente precisa realmente perceber quais são as dificuldades. E a gente entende que nem toda criança é igual, cada uma vai apresentar uma dificuldade, cada uma vai apresentar uma maneira de receber essas informações, né, essas habilidades novas. Então o treino não vai funcionar para todos, não é igual para todos. Cada treino é para uma criança, porque cada uma vai me apresentar alguma dificuldade, e eu vou tentar abordar daquela melhor maneira. Ótimo, muito legal. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E vou chamar você outras vezes. Obrigada, doutora. Obrigada. Qualquer dúvida, sugestão, por favor, entre em contato.